Vamos lá, rapaziada, ó, outro quadro maravilhoso que o Cascão inventou, que por sinal nunca jogou num futebol igual eu joguei, que é o futebol de Vargas e o futebol raiz. Você pode mandar pra gente aqui, que vai estar escrito aí o bosco que já vai colocar, pra que você entre no canal YouTube, se inscreva junto com a gente, e você pode mandar pra gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Você vai ficar famoso aqui, quem sabe os jogadores que são mais jovens possam aparecer no YouTube e fazer um teste com alguém? Quem sabe alguém pode entrar no comentário, no lugar do Edilson, que é o futebol raiz, a gente pode fazer uma troca, o Edilson jogar lá e a gente trazer o futebol raiz pra nós, que seria maravilhoso, e eu não vou discordar de vocês em nenhum momento, até porque vocês que são raiz, é o que vale de verdade, que por sinal pode mandar o gol, pode mandar a bicicleta, pode mandar também dos caras que vocês acham que não jogam nada no futebol raiz, as palhaçadas todas, que é muito importante. Gol de falta então, escanteio, gol olímpico, aqui é o craque raiz, garotinho! Dá uma olhinha... Que isso, c******o? Olha o gol que o cara fez de três dedos, olha! Olha, que isso! Agora, vamos ver! Ah, posicionamento certo, botou a mão na cintura, respirou, dois homens na barreira, olha lá, vamos ver! P***, que p***o, velho! Que isso! Esse cara tem que jogar no Curitia! Vem cá, gatão! Vem cá, olha o cara fazendo gol lá, filho! Olha lá, eu batendo falta! Ah, vai p***o, mano! Olha lá, ele corre ainda numa perna desgraçada! Para o lance, olha lá! Foi! Pode soltar! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu acho que ele é o goleiro! É o goleiro! Você tá de brincadeira! Vamos ver isso aí agora! Caralho, que coloço! Olha a curva da bola, velho! Olha! O goleirão ia estar acompanhando para pegar a bola para bater o tiro de meta já! Que p***o! Vamos ver o outro! Olha o camisa 10! Olha! Que isso! Parece eu batendo a falta! Eu bato falta assim, parabéns a ele aí! Não é que o cara é careca e tem um monte de barba, né, velho? Nossa, parece o Anderson Silva batendo a bola! Lembra do Anderson? Lateral direito, que jogou no Guarani, no Juventus? Não sei se é ele, velho! Será que não é ele, não? É, mano! Mas ele joga na Varza! Os caras jogam na Varza hoje pra caramba! Olha lá! A Zona Leste, o terror da Zona Leste! P***a! Que p***o! E o que golaço, cara! Ah, não! Ah, não! Esse é o anelinho! Não, esse é o gol mais bonito, velho! Ó! Ó o goleiro! Olha o goleiro correndo! E ele bateu no meio do gol, você viu? Porque ele deu a curva na bola! Caralho! O gol mais bonito foi daquele cara lá, o Cascão! Vamos trazer esse! Se você estiver aí, ó! Por favor, vem aqui no dono da bola aí! Não, esse cara não! Que isso! A jogada de saada com o cara é a vergonha dele! Dá uma olhada na vergonha dele, ó! Ó! A vergonha dele foi que ele cai! Quer ver, ó! Ó! Olha, ele cai! Foi falta nele! A vergonha! A vergonha que ele fica! Eu acho que ele vai cair, gente! Eu acho que ele vai cair! Tá filmado, hein! Ah, não! Nossa! Ai, caraca, velho! Ai, ai! Nossa, olha lá, cara! Olha que perna! Olha a perna dele, velho! Pode bater o escanteio! Ai, rapaziada! Manda um vídeo aí! Futebol Raiz! Aqui com a gente! Vocês todos! Esse Brasil inteiro! Do mundo inteiro! Pra gente dar uma moral pra vocês da várzea! Até aqueles que são engraçados também! Se inscreve no canal aí! www! Ai, que susto! Youtube.com.br Crack Neto, daí! Na verdade, então... Vamos descobrir o Crack Raiz! Não importa a idade, valeu? O que importa é o Futebol Raiz! 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 Tchau, tchau.